Uma dica simples para ajudar no tratamento da náusea na gestação. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dallelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje é segunda-feira, o dia que eu passo aqui para dar apenas uma dica rápida sobre saúde para você. Uma coisa que eu me dei conta que nunca trouxe aqui para os nossos vídeos, mas que é de utilidade pública para ajudar gestantes que estão passando pelaquela hiper-êmese gestacional. Olha que nome feio, hiper-êmese gestacional. O que isso significa? Hêmese é um nome que a gente usa, é um sinônimo na medicina para náusea. Hiper-êmese gestacional, o excesso de náusea na gestação, que é algo extremamente comum. A gente sabe que durante um período da gestação, a mulher tem muito mais enjoo, ela vomita muito mais. E existe algo extremamente natural, fácil de encontrar e sem contraindicações que pode ser utilizado na gestação para tratamento dessa náusea, que chama-se gengibre. O gengibre contém propriedades antieméticas, anti-enjoo, que são extremamente importantes durante a gestação, porque é uma forma de diminuir a ingesta de comprimidos, de medicamentos para controle da gestação. Porque tudo que é natural durante esse período gestacional, aliás, durante a gestação não, durante a vida, tudo que a gente puder usar de recurso natural para controle de sintomas e sinais, melhor. Então aí fica a dica, o gengibre pode ser usado de todas as formas possíveis. Pode ser usado como chá de gengibre, pode ser colocado num suco detox verde, pode ser ralado em cima de alguma salada também, é outra forma de utilizar. Na verdade, pode ser utilizado na forma que quiser. Tem gente que até consegue mascar gengibre, eu particularmente gosto de mascar gengibre. Então aí, mais natural que isso, não existe. Então, se você mulher está grávida ou se você conhece alguém que está grávida e que está passando por essa fase difícil de náuseas e vômitos, dê essa dica, pode usar, é seguro, não tem contraindicação e com certeza ajuda muito essas gestantes aí a poder passar por essa fase com menos desconforto. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, coloca no grupo de WhatsApp da família. Se não está inscrito no meu canal ainda, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos todas as semanas aqui para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado. Fica aqui o meu canal.